Como fazer muda de sete sangria por estaquia Olha, você está vendo aqui a sete sangria? Olha aqui como é que ela está linda, olha a florzinha dela Essa é uma muda que ela enraiza facilmente por estaquia Porém, você conseguir semente dela é difícil E é por isso que eu prefiro fazer mudas por estaquia Olha, nós encontramos aqui essa mudinha de sete sangrias E nós vamos fazer estacas dela Vamos pegar a parte mais madura dela, essa parte aérea Vamos tirar essas folhas aqui E vamos preparar um substrato para nós colocarmos em um balainho E vamos plantar E eu tenho certeza que daqui a 30 dias eu terei uma muda de sete sangrias Para plantar em um vaso ou em um canteiro Ou em um lugar que eu escolher, tá certo? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos tirar essas folhas e vamos cortar e fazer uma estaca E vamos preparar um substrato e vamos plantar Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço Olha, então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma estaca dessa planta aqui Eu poderia fazer das três Até mais de uma Igual essa daqui dá para fazer duas estacas Mas eu vou fazer dessa daqui, só para mostrar Eu vou cortar aqui para não matar a planta Porque aqui embaixo tem uma brotação Ela vai dar continuidade, ela não morre, tá? Você corta rapidinho, ela brotou E vai ter planta de novo O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essas partes aqui Vamos deixar uma estaca só Eu vou cortar o ponteiro dela E vou cortar essa folha pela metade Essa aqui eu vou tirar também Aí, ó E vou cortar essa folha aqui pela metade também Aqui está a minha estaca, tá vendo? Agora eu vou preparar o solo E vou mostrar para vocês como é que nós vamos plantar essa estaca aqui Ó A embalagem que eu vou utilizar é essa daqui, ó É um saquinho preto, furado 8 por 12 E ele dá bem certinho para fazer a muda, tá? Mas pode ser num vasinho Pode ser em outra embalagem Pode ser num copinho descartável Você decide A sete sangria enraiza com bastante facilidade O que nós vamos fazer? Aqui eu tenho um substrato Que nós mesmos preparamos aqui em casa Ele é um pouco de esterco É substrato de folhas e galhos E um pouquinho de terra Então nós vamos encher Essa embalagem nós vamos encher bem Damos uma batidinha para ficar bem firminho Aí depois a gente umedece e faz um furinho no meio, ó Vamos pegar a nossa estaquinha aqui, ó De sete sangrias Que nós preparamos agora um pouquinho E vamos colocar pelo menos Mais ou menos 30% dentro da terra Aí, ó Vamos apertar bem Agora é somente irrigar e aguardar Daqui mais ou menos 30 dias Ela já está uma muda pré-pronta Para ir para o vaso ou para o solo Olha, essa daqui Faz 30 dias que nós fizemos ela E olha como é que ela está Já está com folhas novas Já está bem enraizada Eu acho que não pega a imagem, né? Mas as raízes aqui, ó Muito bem enraizada E ela já está pronta para ir para o solo Essa daqui é a sete sangrias Tá certo? Se você tiver dificuldade em ter As sete sangrias Se você quiser comprar muda nossa Nós estamos fazendo e estamos vendendo Tá certo? Vai ter um link na descrição do vídeo Para você adquirir Sementes é difícil Não conseguimos colher semente dela É muito pequena E não conseguimos colher Mas mudas nós vamos ter Tá certo? E se você quiser conhecer a nossa loja virtual Também vai ter um link na descrição do vídeo E se você quiser informações Dos benefícios da sete sangria Eu vou deixar um vídeo do professor Daniel Forjais Na descrição do vídeo Para você assistir e ver os muitos benefícios Que essa planta aqui pode trazer para a sua vida Tá certo? Deus te abençoe Compartilhe essa informação E não se esqueça Use plantas medicinais Porque elas irão te surpreender